Pois é, gente, não tá sendo fácil, não. A prova disso é a quantidade recorde de consumidores que ficaram inadimplentes no comércio local só no mês de outubro. Acaba que, pra conseguir honrar seus compromissos, muitas pessoas pegam dinheiro emprestado com um familiar. Eee, Mário, se empresta o dinheiro pra mim, Mário, por favor? Pois é, uma pesquisa revela que 70% dos empréstimos são de parentes e não de bancos. Agora vamos ao vivo com a Tati Simo, porque eu quero saber aí uma coisa, Tati. Se esse meu parente me der o calote, hein? Como é que eu fico? Sem dinheiro e ainda bravo, né? Obrigado. Bom dia, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Pois é, você vai ficar bravo, mas a resposta jurídica, no fim das contas, né? Porque o risco do calote existe. Mas e aí, o que fazer? Eu não sei essa resposta, mas ao meu lado tem um especialista no assunto que vai dar essa resposta pra gente. É o nosso entrevistado, o doutor Alex Ramírez, advogado aqui em Três Lagos. Obrigada por falar conosco. E a pergunta do Israel, doutor, é essa. Existe o risco desse familiar não pagar e aí levar um calote. Tati, o ideal é a elaboração de um contrato? É uma situação ali que é meio uma saia justa entre os amigos, entre os familiares? Mas qual que é a recomendação jurídica? Bom dia, Tati. Bom dia a todos. Tema interessante. Com certeza, existe o risco do calote, não é? E são situações inusitadas. Então, o ideal é que seja, sim, feito um contrato formalizando ali esses detalhes, né? A pessoa está emprestando um dinheiro pra outro, quando esse dinheiro estará sendo emprestado, quando ele estará sendo devolvido. Se existe ali uma questão de juros, é permitido, desde que não o contrarinho que a legislação estabelece, pra não incorrermos aí em usura, né? A famosa agiotagem. Então, o ideal é que se faça, sim, um contrato, ok? Que se colhe ali a assinatura de duas testemunhas, reconheça a firma e dê ali garantia substancial pra esse contrato, pra que esse familiar, a pessoa que está emprestando o credor, possa cobrar esse dinheiro de volta no futuro. Esse modelo que o senhor acabou de citar, qualquer pessoa pode fazer ou é necessário a figura de um advogado pra executar essa declaração, esse documento? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, se você pesquisar no Google hoje, você encontra vários modelos, né? De contratos, de minutas. No entanto, é interessante que se diga. O correto é que esse contrato seja feito por um profissional da área jurídica, da área do direito. Por quê? Porque esse profissional analisará ali as cláusulas, né? E elaborará um contrato que seja possível de ser executado no futuro. Porque de nada adianta, né? Você fazer um documento simples e não se ater às exigências da lei, os requisitos legais pra que você possa dar validade a esse contrato, ok? A gente tá falando de uma situação, então, de um futuro, né? A pessoa pede o dinheiro emprestado, a gente elabora esse contrato e aí faz essa transação. Mas e no caso de um compromisso que já foi assumido? Eu já emprestei o dinheiro pra esse meu parente, ele não está me devolvendo. E aí, eu posso acionar a justiça? Como que eu vou comprovar, já que não houve esse contrato anterior? Perfeito. Veja bem, o direito de ingresso no Poder Judiciário com uma demanda, cobrando aquilo que você acha que é direito seu, ele é expresso na Constituição. Cabe a todo brasileiro. Se você já fez esse compromisso, já emprestou, mas não formalizou, existe a ação devida, que seria a ação de cobrança, é uma ação de conhecimento, através do qual você vai produzir prova, fornecer prova pro magistrado. Claro, dentro do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, o devedor também poderá ali se defender. E no final, se realmente você comprovar que você emprestou aquele dinheiro, essa pessoa não lhe pagou dentro daquele combinado, o juiz ali certamente julgará procedente a sua ação pra fim de condenar essa pessoa a lhe devolver o valor emprestado, corrigido com juros e correção monetária. Aquele empréstimo que a gente fez pra aquele familiar não resolveu, posso levar o caso pra justiça? Com certeza, se você tiver provas, inclusive, nós temos hoje mensagens de WhatsApp, a dúvida, posso usar como prova material num eventual processo? Sim, contanto que dentro do devido processo legal, porque é uma prova que o juiz deverá valorar, analisar essa prova e entender se ela é legítima, configurar ali aquele empréstimo, se existem ali as situações, os requisitos necessários pra configuração do crédito e possivelmente da cobrança. Tá certo, doutor, eu agradeço pelas suas informações. Viu só, Israel, você acabou de pedir aí em rede nacional 50 reais pra amiga Mari Verdun. Se ela te emprestar, você já sabe, nós já temos essa prova de que ela te emprestou, porque você pediu.